MÚSICA MÚSICA Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying Está acionando mais uma vez em Rio Branco, o festival Foodtruck Trazendo aí muitas coisas deliciosas, direto do sul pra nós, estou aqui com o Luiz Está aqui mais uma vez, Luiz, fala pra gente qual está a expectativa pra esse festival desse ano Ano passado o festival foi bem bacana, tivemos uma grande visão do público Então voltamos mais um ano aí pra Rio Branco E a novidade é que esse ano além de fazer Rio Branco, nós vamos fazer mais cidades no estado Vamos estar atendendo Brasileia na próxima semana Depois Cruzeiro do Sul e Tarauacá, devido ao grande sucesso da primeira edição Isso é legal porque as pessoas reclamaram que vocês tinham que ir também pros interiores Sim, ano passado a gente tinha um planejamento já marcado, né? Então infelizmente a gente não conseguiu atender as outras cidades Como nós tivemos um pedido muito grande nas redes sociais dessas cidades específicas Nós acabamos colocando elas no nosso cronograma esse ano E ano que vem, quem sabe, se tiverem mais pedidos aí nas redes sociais A gente fique mais tempo no Acre, além de um mês, quem sabe dois, três meses E faça mais cidades também na região Gente, eles estão vindo do Brasil inteiro Já passaram aí por diversas capitais e estão chegando hoje aqui Com essa novidade de vão estar indo pro interior Eu quero saber, Luiz, daqui, quais são as novidades, comidas O que vocês trouxeram aí de diferente pra esse ano? Nós estamos esse ano com 10 caminhões food trucks Que são os melhores caminhões do sul do Brasil Todos eles vieram rodando lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Passamos o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia Até chegar aqui no Acre Uma grande jornada e mais de 3 mil quilômetros rodando Várias cidades Trabalhamos com o festival há quatro anos já E mais de 200 municípios realizados Esse ano nós estamos aí com novidades Tem caminhões novos E os caminhões que nós tínhamos, que já estavam aqui ano passado Também se remodelaram Foram buscar na Europa, nos Estados Unidos Novidades internacionais pra culinária brasileira Então temos aí o Guerrilla, que tá com lanche novo Temos o Texas, que é o caminhão que não tava ano passado Tem o estilo cowboy Temos aí do Big Bear, que estava ano passado Que tem o estilo californiano Temos o Hermanos, que estava também ano passado Com as costelas desfiadas assadas 30 horas Que vem lá de Joinville Eu lembro muito bem do Sorvete da Sorte, ele veio esse ano Veio, veio o Sorvete da Sorte E a novidade do Sorvete da Sorte, além das casquinhas coloridas Esse ano está com milkshake também Olha, esse sinal aqui É pra dizer que o sanduíche ficou pronto Olha só Eu vou experimentar pra saber Como é bom Me indicaram que o Guerrilla, ele faz muito sucesso nos festivais Qual é a diferença que ele tem? Fala pra gente Exatamente, além do lanche ser muito bom A gente tem a nossa temática de atendimento Que é uma temática militar Onde nós temos os veículos Todos os veículos dos nossos food trucks São veículos que já foram do exército brasileiro Então assim, a gente trouxe essa temática Juntou com uma base de food truck Nós temos hoje uma cozinha de alta performance E a gente faz todo esse atendimento louco Divertido, mexendo com a galera Enfim, isso que acredito que contribui um tanto pro nosso sucesso Vamos convidar o pessoal pra Brasileia São quatro dias do evento em Brasileia Começa na próxima quinta e vai até domingo Na outra semana vamos ter Cruzeiro do Sul E vamos ter Tarauacá É o mês inteiro de programações Rodando o Acre com o melhor festival de gastronomia do Sul do Brasil Aqui no Acre nesses quatro dias E eu não sou besta nem nada Vou aproveitar aqui Vou experimentar algumas dessas delícias aqui do food Quero saber o que você vai oferecer dessa vez E o Luiz? Tem bastante opção Pode escolher aí Tem o sorvete da sorte Que você gostou bastante no passado Tem o Bank of Burger Que é novidade Que tá com a temática na casa de papel E eu não esqueci de falar Tem os chopps também, né? São cinco tipos diferentes de chopps Tem o chopp Pilsen Que é o tradicional Tem o chopp de vinho Tem o Ipa Que é o indiano Tem o Munique Que é o alemão Que tem o mal de torrado E tem o chopp de trigo É uma infinidade de sabores Pra vocês experimentarem Don't ask my opinion Don't ask me a lie And beg for forgiveness For making you cry For making you cry Cause I'm only human after all I'm only human after all For making you cry For making you cry For making you cry